Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um aparelho que há muito tempo não tem aparecido eles estão ficando escassos CD player marca top é Pioneer né a gente vai ver aqui ó modelinho PD 5700 dá uma olhadinha ali a procedência dele né muito legal então a gente tá vendo aqui painel traseiro super conservado tem serial ainda aí né marcadinho tem aqui os conectores RCA de saída de áudio a etiqueta né que tem todas as informações aí precisa observar a voltagem né atenção aí 120 volts 60 Hertz ele não funciona diretamente em qualquer local né às vezes o pessoal tem a intenção 220 algumas regiões precisa de um conversorzinho né tá certo cabo de força original ainda com o plug macho aqui ó e muito bom estado tá essa é a parte traseira do equipamento eu vou fazer as conexões vou virar a gente já volta para testar esse aparelho prontinho virei o equipamento modelo dele tá aqui ó PD 5700 da Pioneer né ele é um aparelho bem legal e já tá tá lá uma versão bem adiantada aí dessa série PD né aqui ó caixas de som Philips 487 vão fazer parte do vídeo de hoje tá aqui ó mais uma né um parzinho e nós vamos ter também um Pioneer aqui para tocar ele aqui o VSX D903S eu liguei esse CD player no tape 1 tá tava com ele já tá ocupado lá CD tudo com outros equipamentos aqui do lado eu liguei no tape 1 né mas é uma conexão auxiliar mesma coisa não não tem problema né a gente vai vendo aqui a frente do equipamento muito bonito né ele é bem compacto e ele tem aqui o a tecla que liga né ele acende esse display aí âmbar né o âmbar né no passado é o que havia de chic né você tem um equipamento com com essa tonalidade era chique mesmo total né esse aparelho tem aí escolha de tracker né a faixa você pode escolher a faixa do CD aqui né e ele tem as as teclas convencionais aí que acompanha a maioria dos equipamentos ele tem controle nível de volume aqui né para os fones de ouvido ele tem aqui as teclas então que avança atrasa né a randomiza né então stop pause play abre fecha né ele tem também aqui o sensor para controle mas esse aparelho tá sem controle ele não tá acompanhando não então vamos abrir aqui vamos dar uma olhadinha né ele abre macio nós vamos colocar um disco gravado aí tá olha se tocar isso aí gente toca qualquer coisa tá então vamos lá vamos ver se a leitura dele é rápida é rápida muito bacana né o leitor tá bacaninha mesmo vamos lá então vamos dar play eu não vou aumentar demais para não não ter que dar aqui né e não dá ficar faltando né as caças são muito próximas não deveria só de CD né não tem o que falar é aquele som limpo aquele som né normalmente é masterizado né tudo no seu devido lugar tô mostrando aí a frente dele ó vamos passar alguma algumas faixas aí então vamos passar aqui ó faixa 2 faixa 3 e faixa 4 passando rapidinho tranquilo aí faixa 5 agora vamos ver a volta se ele volta na quinta mesmo ou já passa para a quarta né isso varia um pouquinho de equipamento eu vou dar um toque só volta na mesma faixa volta na mesma faixa no início dois toques volta na faixa anterior tá então vamos lá um toque mesma faixa dois toques faixa anterior funcionando direitinho vamos aumentar aqui a vamos escolher uma faixa aqui a faixa 6 por exemplo ele já vai direto lá na faixa 9 é bacana aparelho tá tocando muito bem é pai né não tem muito falar pessoal que busca um aparelho aí de CD com marca com qualidade tá aqui ó PD 5700 não tenha dúvida eu espero que você tenha gostado do vídeo gostou aquele joinha presente você compartilha se inscreve no canal porque a gente sempre apresenta equipamentos desse gênero aqui no canal eu vou ficar por aqui agradeço sempre atenção de vocês a gente se encontra aí no próximo vídeo se Deus quiser até lá E aí o e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti